Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente está aqui no eventinho e a gente vai mostrar para vocês uma ferramenta bem bacana. Começando de novo. Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre NDI. Mais especificamente sobre NDI Tools, que são algumas ferramentas que você tem para poder utilizar transmissões via rede, de áudio, de vídeo, de conteúdo. Enfim, a gente vai mostrar para vocês algumas das ferramentas. Hoje a gente está em um eventinho aqui em São Paulo e para aproveitar o ensejo a gente está utilizando uma dessas ferramentas e a gente vai mostrar para vocês na prática, ao vivo, um pouquinho dessa ferramenta. Provavelmente você já viu um vídeo onde a gente deu uma introdução sobre como utilizar o Studio Monitor, que é uma das ferramentas do NDI Tools. E hoje a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado mostrando para vocês um pouco mais das configurações e as possibilidades que você tem para poder utilizar o NDI Tools. Aproveitando já para pedir para você se inscrever no canal. Se você usa o NDI, deixa seu comentário aí. Uma forma que você usa, se usa de outra forma, se já usou do jeito que a gente vai mostrar aqui hoje. E, óbvio, compartilha esse conteúdo, porque esse conteúdo pode ajudar alguém que esteja precisando dessa informação. Então, sempre compartilha aí. Bom, vamos lá, vamos falar então do NDI. Eu vou minimizar essa câmera aqui, porque eu estou gravando, obviamente, a tela do computador para mostrar para vocês essas informações em tempo real. Então, aqui a gente vai procurar o NDI e vamos na página inicial do NDI Tools. Na verdade, eu tenho ele aqui, não vou nem... Eu tenho ele aqui, está vendo? Está aqui. Então, quando você baixa o NDI Tools, você vai ter esse programinha aqui. Ele vai abrir essa tela inicial. Isso aqui é um portal para você acessar as ferramentas. Então, você tem vários tipos de ferramentas aí, webcam input, patterns, áudio direct, para o Premiere, para você usar no Premiere ou no VLC, enfim. Tem aqui bastante ferramentas. O que a gente usa mais é o webcam input, que você vai fazer o seu computador virar uma webcam, para você capturar via NDI na rede. Ou o Studio Monitor. Esse aqui é o que a gente vai falar hoje. Especificamente do Studio Monitor, a gente vai dar uma aprofundada nele. Então, o que acontece aqui? Quando você clica nele aqui, ele vai abrir para você uma janela. E essa janela vai vir aqui com QR Code e com um endereço aqui de HTTP. Se você escanear esse QR Code aqui, ele já vai te dar a opção de você utilizar um aparelho como webcam, por exemplo. Ele vai capturar um aparelho via NDI. Quando você clica nesse menu aqui, ele vai te mostrar para você o seu computador, o local e todos os computadores que estão na rede. E com algum produto NDI habilitado para ser compartilhado. Então, eu cliquei aqui e ele vai mostrar para mim o meu notebook e outros que estão na rede com conteúdo de NDI habilitado. Esse aqui, no caso aqui, WR, é o VMIX da nossa plenária. Se estão ouvindo um áudio de fundo aí, nossa plenária está abrindo agora. Exatamente agora. Vai ser ideal para a gente mostrar para vocês. Então, aqui os computadores que eu tenho. E, por exemplo, no meu local aqui, a única coisa que eu posso fazer é uma conexão remota. O que é essa conexão remota aqui, Márcio? Eu vou clicar aqui em Remote Connection e, olha, percebam o que vai acontecer aqui. Vai abrir para a gente um QR Code parecido com aquele primeiro da tela inicial. Eu vou pegar meu celular aqui e vou na minha câmera e vou escanear esse QR Code. Vou escanear ele aqui. Quando eu escaneio, ele vai abrir um link e eu vou para esse link no navegador. E olha só o que vai acontecer. Ele vai conectar o meu celular. Então, está aqui uma imagem. Deixa eu até colocar aqui. Está vendo? Então, vocês estão me vendo agora aqui pelo meu celular. Por quê? Porque eu estou usando aquele QR Code para fazer uma câmera remota. Meu celular está na vertical. Se eu quiser usar ele na horizontal, também dá. E aí eu tenho um full screen aqui. Vocês estão vendo aqui que está modulando um audiozinho aqui. Esse audio aqui, ele é do meu celular. Então, ele está mandando para mim áudio e vídeo. Então, eu posso passear aqui na minha House Mix e eu estou mandando áudio e vídeo para vocês. Deixa eu tirar essa bolinha azul daqui. Essa bolinha azul é do meu notebook. Ela não faz parte do NDI Tools. Essa outra bolinha vermelha aqui serve para você gravar o conteúdo. Então, todo o conteúdo que você der rec aqui, nessa bolinha, ele vai gravar para você. E aí, a partir de agora ele está gravando. Vocês estão vendo aí que está gravando o conteúdo. E quando eu pausar essa gravação, eu posso acessar esse arquivo. Ele vai salvar em uma pasta qualquer aí. E essa pasta vai estar aqui. Está vendo? Gravou aqui na minha pasta de vídeos. Minha pasta padrão de vídeos. O conteúdo que eu acabei de dar rec aqui. Então, beleza. Só aqui já é uma baita ferramenta. Você consegue utilizar aí o seu celular como uma webcam ou como uma câmera móvel. E você consegue gravar o conteúdo da sua câmera. Não só gravar, você também consegue transmitir isso também via NDI para outras máquinas. Basta estar todo mundo na mesma rede aí com o NDI Tools habilitado. Eu vou deixar a minha câmera aqui de lado. Eu vou virar. E no aplicativo você tem todo o controle de câmera. Você pode inverter a câmera. Você pode fazer o que você quiser. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Deixa eu achar um cantinho para eu deixar a minha câmera aqui. E aí vocês vão conseguir me ver aí enquanto a gente fala. Boas. Aí, beleza. Então, aqui vocês conseguem continuar me vendo aí durante o nosso exploração. Exploração aqui, tá? Eu falei para vocês que era tudo ao vivo. Não duvidem que é ao vivo. Beleza? Inclusive, se aparecer alguém, alguma coisa aqui. É que a gente está no evento. Está tranquilo ainda. Mas dá para a gente ir falando. Tá? Então, beleza. Eu vou focar aqui na tela. Vocês viram que dá uma osciladinha, mas depois estabiliza. Eu estou utilizando aqui o meu 4G. Tá? Estou utilizando também o Wi-Fi aqui que está compartilhado. E vocês estão me vendo aqui pela câmera. Tá? Beleza. Vamos continuar falando aqui das opções que a gente tem de inputs aqui. Então, além desse remote connection que a gente acabou de fazer, que vocês estão me vendo aqui pela câmera. Eu posso escolher qualquer outro computador que esteja na rede que tenha algum conteúdo NDI liberado. No caso aqui, eu vou pegar esse aqui, que é um V-Mix da plenária. E lá no V-Mix da plenária eu posso capturar o áudio. Posso capturar as entradas SDI do Decklink que está conectado. O output do meu V-Mix que está ligado lá. Só o áudio do V-Mix. O headphone, o áudio de headphone. Enfim, o áudio master. Eu posso capturar só o áudio do V-Mix. Ou o output completo de áudio e vídeo. Vou fazer isso agora aqui para vocês verem. Tá? Então, agora eu já estou na plenária. Aqui, ó. Essa é a plenária lá. Transmissão que está entrando no V-Mix. Isso está sendo transmitido via NDI. E também é streamado. Tá? Beleza. Então, aí eu já tenho um conteúdo aqui que está vindo já de outra máquina. O que eu posso fazer com esse conteúdo? Eu tenho algumas opções aqui que eu posso utilizar dentro desse V-Mix. Aqui, dessa captura do V-Mix. Então, aqui nas minhas configurações, eu tenho as configurações do aplicativo. Posso abrir um novo monitor. Então, quando eu abro um novo monitor, eu posso fazer uma nova captura. Independente dessa que eu estou fazendo aqui, posso abrir uma outra captura. Deixa eu fechar o áudio da plenária, senão a gente vai ficar ouvindo junto. Então, já mostrando aqui, ó. Áudio. Posso capturar o áudio dos meus dispositivos. Posso deixar ele silent, né? Posso deixar mudo. Ou posso dar um ganho aqui, ó. Está em 0 dB. Posso deixar em mais 6, mais 10 ou mais 20. Então, isso eu consigo fazer. Vou deixar no mudo aqui, que aí a gente consegue ouvir só o meu áudio aqui. Senão, eu ia ouvir tudo dobrado aí, tudo realimentado, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui na aplicação. Posso configurar para ele rodar assim que o Windows abrir, né? Assim que você ligar o computador, assim que startar o Windows, você já pode ligar ele automaticamente também, para não esquecer de ligar ele, tá? Permitir o Web Control, que é o que a gente fez agora. Mostrar o endereço do Web Control, que é esse aqui, tá? E os controles sempre visíveis, tá bom? Posso mudar aqui também a minha pasta de gravação, tá? Se eu quiser, posso mudar aí, tirar já vídeos e fazer uma pasta específica. Nas configurações de áudio, já falei para vocês. Você pode escolher aí o dispositivo que vocês querem que seja transmitido, né? Que tenha o áudio capturado. Pode ser a sua transmissão que já vem via NDI. Ou pode ser algum dispositivo que você tenha aí, né? Dentro do seu computador, né? Se eu quiser que saia nos meus alto-falantes, aqui, clico no alto-falante. Se eu quiser que vai lá no meu Virtual Cable, mando no Virtual Cable. Se eu quiser mandar nos speakers Real Tech Audio, que é a minha placa, também. Se não, não mando para lugar nenhum, tá? Deixo assim como tá, beleza? O ganho também, posso deixar em flat, eu posso dar um ganhozinho até 20 decibéis positivos, tá? Essas são minhas configurações de áudio. Configuração de vídeo. Posso mostrar um alfa. O que é o alfa? É uma transparência, tá? Então, eu posso trabalhar com esse input aqui em cima de uma transparência que eu já tenho, tá? Se eu quiser, ó, minha transparência aqui é branca. Então, aí eu vou regular essa transparência e vou trabalhar a minha captura do NDI em cima dessa transparência, tá? Mas para a gente ter, é, mostrar aqui para vocês tudo, é, a gente não vai usar transparência. Show Shaker Bird. Isso aqui ainda não descobri de fato como funciona, tá? É, mas eu tenho outras configurações que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Center Cross. Eu vou criar uma linha, tá vendo? Ó, criou uma linha central aqui, ó. Horizontal e vertical, exatamente no meio aqui, ó, para a gente ter certeza de que está sendo transmitido, né, de forma correta aqui, tá? Isso aqui a gente usa muito em transmissões, né, de câmera, né, em Vion Finder a gente usa muito isso aqui. É, seguindo as configurações de vídeo, a gente tem que, a gente pode também colocar uma área de segurança, tá? Tá vendo aqui, ó, que ficou mais inibido aqui as bordas, porque a gente tem uma área de segurança aqui para transmitir e não perder nada aí do nosso conteúdo que está sendo transmitido, tá? Posso utilizar dessa forma também, tá? Deixa eu desabilitar esses dois, que algumas coisas são cumulativas aqui. Você vai colocando coisas sobrepostas, tá? É, posso deixar no aspecto 4x3, ele vai me dar uma área de segurança também para transmitir em 4x3, tá vendo, ó, que está em 4x3, saiu do 16x9, né, está dentro do 4x3. É, posso também, enquanto isso está rolando lá na plenária, tá, gente? É, eu posso deixar um square aspect ratio, que é para você transmitir aí na vertical, por exemplo, você vai transmitir aí, é, para um Instagram, por exemplo, onde o celular fica em pé, né, então você pode, é, transmitir desse jeito aqui, isso aqui é uma área de segurança para você deixar sempre a pessoa no meio da tela aqui, é exatamente isso que está acontecendo agora, tá? É, o que mais aqui em vídeo? A gente pode, é, a gente pode habilitar aqui o flip, então você pode inverter a imagem de horizontal, ó, vou inverter, invertir, tá vendo que o letreiro ficou invertido, ó, porque eu fiz um flip aqui horizontal, posso fazer esse flip também de forma vertical, tá? Então, ó, posso vir aqui, vídeo, flip vertical, olha o que vai acontecer, deixa o cara de ponta cabeça, tá, que eu tenho, posso trabalhar tudo isso aqui dentro das minhas configurações de vídeo, tá? É, visualizações aqui, eu posso visualizar algumas coisas, tá, dentro do vídeo, que é, além, antes disso, né, de falar das visualizações, lowest latency, isso aqui é para, ele vai exigir um pouco mais do seu computador, mas vai garantir que a latência seja quase que zero, tá? O mínimo de latência possível aqui, você vai conseguir utilizar aqui. Sempre se habitue com o inglês, eu sempre falo isso, se habitue com o inglês, porque muita coisa vai estar em inglês, você vai ter que entender isso. Visualizações, VU meter, ó, tá vendo o azulzinho que eu falei para vocês? Ele tá aqui, ó, tá habilitado, então o meu VU aqui, ó, é que eu cortei o áudio, então ele estaria oscilando aqui, com a voz do cara aqui, porque, é, o VU tá habilitado. Vou desabilitar ele, ó, sumiu o VU, né, de meter, tá, então não, não vou mais, é, não vou mais visualizar o VU aqui. E esse VU, é, pode ser exibido também em, é, escala de DBVU, tá, você pode colocar ele numa escala de DBVU também aqui, pra aparecer, tá. Low bandwidth é pra você trabalhar com banda, é, baixa, né, se você tiver com uma banda que não tá muito legal a, a, a internet, a velocidade, você seta aqui, ele vai trabalhar com a qualidade reduzida, pra garantir a transmissão, tá bom? É, esse aqui permitir HV Acceleration, eu ainda não entrei nesse assunto aqui, posso entrar, a gente fala também num próximo vídeo aí, tá. Se alguém tiver já essa informação, pode comentar aí nos comentários, pra gente aprender também um pouco mais, tá. Agora vamos falar de overlay, aqui dentro das configurações, a gente tem overlay, esse overlay aqui, a gente pode criar uma camada em cima do que tá sendo transmitido. Deixa eu desabilitar essa parte de, de Square aqui, ó, pra gente deixar o vídeo inteiro. Então aqui, a gente, é, em overlay, a gente pode configurar algum input de qualquer outra máquina que tá no NDI, que tá na rede, pra trabalhar como camada em cima desse vídeo aqui. Pode ser áudio, pode ser, é, vídeo, pode ser qualquer outro conteúdo. Por exemplo, aqui no meu local, eu tenho Remote Connection, lembra que a gente conectou a câmera aqui? Então aqui, eu vou conectar a minha câmera de novo, tá, e ela vai aparecer pra gente aqui como overlay, em cima desse conteúdo que tá sendo exibido. Então a minha câmera, ela tá como overlay, é, em cima da transmissão do NDI. Por que que vocês estão me vendo assim, full, e não mais a nossa plenária? Porque essa transmissão aqui, esse overlay que eu configurei, ele tá como alpha. Então se eu tivesse alguma transparência aqui, por exemplo, esse azul, se tivesse configurado como o chroma key, você estaria vendo aqui no azul a nossa plenária. Então o que que a gente faz aqui, ó, é, lá em overlay, você vai, você vai selecionar aqui, ó, como picture in picture, e não como alpha, tá, vocês já conseguem me ver aqui, tá, em, é, em picture in picture, não uma janelinha, tá. O que mais aqui, só pra fechar o nosso vídeo, a gente, ainda falando sobre o output, é, como que você pode utilizar o output? Você pode utilizar ele numa floating window, o que que é a floating window? É uma janela do windows normal, tá, vou selecionar aqui só pra vocês verem, ó, tá vendo, ó. Aí vai ficar essa janela aqui, você pode posicionar ela aonde você quiser, tá. É, você pode utilizar também no seu monitor 1, que é o monitor que a gente tá utilizando agora, ou também pode utilizar no monitor 2, ou em todos os monitores. E o que é bem bacana também é isso aqui, ó, você pode criar um novo NDI output. Então, a partir das, das edições que você fez aqui, você colocou alpha, colocou overlay, né, transparência, colocou camada, enfim, é, mixou um novo áudio aqui, inputou um novo áudio dentro, né, do, do, do seu monitor aqui, você pode criar um novo output. Então, ele vai passar pra cá, você edita ele, e manda pra outros, é, pra outras máquinas, essa fonte que você editou, beleza? Então, assim, tem outras aqui, opções aqui, ó, always on top, hide, window border, enfim, são preferências aqui, tá, pra você utilizar. Eu sugiro que vocês utilizem, é, sugiro que vocês, é, baixem o NDI e, e mexam, né, façam experiências, faz, mexe, fuça, enfim, descobre as coisas aí, né, do seu NDI. Então, só pra mudar aqui, pra finalizar o vídeo, então, na câmera aqui, né, que a gente tá utilizando no celular, capturando dentro do NDI aqui, você tem várias possibilidades, tem várias formas, e funciona bem, vocês estão vendo aí, que tá funcionando com qualidade, né, e sem travar, sem nada, enfim, você pode utilizar dessa forma. Aí, o áudio, é, provavelmente tá duplicado, né, porque a gente tá capturando também da câmera, e também aqui do celular, e, aí, você pode montar o áudio também, você pode mandar com áudio, tem todo um, deixa eu ver se, até se eu consigo mostrar, não vou conseguir mostrar, porque eu tô nessa câmera aqui, mas, é, gente, depois, depois, quando você baixar, você vai ver que tem vários controles ali, né, no rodapé da sua câmera ali, do seu monitor do celular, pra você fazer as configurações. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que se ajudem vocês de alguma forma aí, é, façam isso, peguem o Studio Monitor, dá uma fuçada, passeiem todas as opções, façam testes, façam experiências, pra você se habituar, porque é uma ferramenta que funciona muito bem. E essa é apenas uma das ferramentas do NDI Tools, é óbvio que a gente vai mostrar pra vocês, uma a uma, na medida que a gente for utilizando aqui no canal, a gente vai mostrando pra vocês. Beleza? Fala aí no canal, já se inscreve aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Eu, o NDI, e essa friaca aqui em São Paulo que tá fazendo essa semana, vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!